Então, de acordo com o texto, uma partícula descreve movimento uniforme em uma trajetória retilínea em relação à Terra. No instante T igual a zero, ocupa a posição 30 metros. Esta é a posição inicial. É a posição da partícula no instante T igual a zero. Na questão A, sabemos que o módulo da velocidade escalar é de 5 metros por segundo, mas, de acordo com o texto, a partícula se move da posição maior para a posição menor. Logo, trata-se de um movimento uniforme e retrógrado. Se queremos escrever a equação horária dos espaços, devemos obter a velocidade escalar, sem módulo. No movimento retrógrado, a velocidade escalar é negativa e, no caso, uniforme e constante. V é igual a menos 5 metros por segundo. Então, a equação horária dos espaços é dada por S igual a S zero mais VT, o solvete. A posição inicial, 30. A velocidade escalar, menos 5. Então, S igual a 30 mais menos 5 VT, ou seja, S igual a 30 menos 5T, no sistema internacional. Na questão B, nós vamos determinar o instante em que a partícula passou, em seu movimento retrógrado, pela posição zero, pela origem dos espaços. Para isso, basta impor S igual a zero e usar a função horária dos espaços. Vamos isolar, então, o instante. 5T igual a 30. T igual a 30 vezes por 5. Portanto, a partícula passa pela origem dos espaços 6 segundos após o disparo do relógio.